Mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade Treze horas Juntos somos mais, e seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez Entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Lembramos aqui, semanalmente, que o programa Tem o objetivo de tirar dúvidas doutrinárias Qualquer dúvida que você tenha em relação à doutrina espírita Você pode telefonar para nós, pode escrever aqui pelo WhatsApp E nós vamos responder para você, na medida dos nossos conhecimentos Na medida que tivermos a resposta Se não tivermos, se não soubermos, a gente avisa, vamos pesquisar E a gente responde na semana que vem Portanto, venha participar conosco E o nosso telefone para você participar 3386-1400 Hoje a Leila está lá aguardando a sua ligação 3386-1400 E pelo aplicativo do WhatsApp Que é 984-86-7633 Lembrando que nós estamos na cidade do Rio de Janeiro Portanto, o código DDD 21 Então, 21-3386-1400 E 21-984-86-7633 Além do WhatsApp Além do Facebook Que já estamos no ar Você pode participar conosco a partir de agora Do Facebook Também perguntando, também questionando Também criticando, sugerindo Fique à vontade para participar conosco Nem sempre temos tempo Para responder todo mundo aqui do Facebook Então, o pessoal do Facebook Eu respondo em casa depois Dou prioridade aqui ao pessoal do WhatsApp Porque quando eu saio daqui O programa seguinte Já continua usando o mesmo WhatsApp Então, eu preciso resolver tudo aqui do WhatsApp Imprimir as questões que não foram respondidas Por isso, eu dou prioridade para o WhatsApp E o Facebook fica lá Eu chego em casa à noite, amanhã Eu vou lá e respondo a cada um de vocês Então, venha participar conosco Para quem está aí no Facebook Já viu os nossos convidados Da tarde de hoje O Antônio de Pádua Barbosa Que está aqui sempre com a gente E o Djalma Santos Que toda semana está aqui conosco Dividindo um pouco aqui dos seus saberes Dos seus conhecimentos Ligue, venha, participe conosco 3386-1400 E vamos começar aqui pelas questões Que ficaram da semana passada E tem o Benevides aqui de Caxias Ele faz aqui uma porção de questões De uma vez só O Benevides aproveitou aqui E escreveu E fez uma porção de perguntas aqui De uma vez só E ele começa dizendo Dois gêmeos Que o Espírito volte a reencarnar Em outro país Em outra família E a terceira questão que ele faz é A materialização de um Espírito Entre outras funções Serve também para curar lesões Ou doenças do perispírito E de que outra forma Não seria possível? Vamos começar aqui, Antônio A primeira questão aqui Dos siameses Dos gêmeos aqui Dito siameses Missão Provação Expiação O que que a doutrina espírita Nos esclarece sobre isso? Bom A resposta que eu vou dar para essa questão Mais ou menos também Responde as outras A segunda Pelo menos a segunda Veja bem Não especificamente o caso Dessa deformação congênita Mas qualquer circunstância Em que nós tenhamos que encarnar Ela pode ser Missão Prova Expiação Em qualquer circunstância Sejam circunstâncias difíceis Como esta Ou até circunstâncias boas Você pode de repente ter uma encarnação Cheia de benefícios Morais Ou intelectuais Ou econômicos Financeiros Etc Tudo Toda circunstância É a função Do nosso merecimento Antônio Me permita até uma parte Nós estamos num planeta De expiação E provas Chega lá justamente isso Então Nós estamos primeiramente Como expiação O planeta começou Bem atrasado Só havia quase expiação Alguns espíritos Depois das expiações Foram se Modificando Melhorando Já passaram A ter que provar Que já estavam Numa situação Melhor E por último Vem aqueles que vêm em missão Justamente As vezes Junto com alguma prova Qualquer Para eles mesmos Galgarem Postos mais altos Na hierarquia evolutiva Mas também servir de exemplo Para aqueles que estão em dificuldade Para aqueles que estão em dificuldade Porque se você está passando Por uma dificuldade muito grande Por uma expiação muito complicada E você vê uma pessoa Que passa por algo semelhante Ele não por expiação Mas por uma prova Por escolha Por uma missão Passando aquilo com a galhardia Com uma elegância Sem recalcitrar Sem espraguejar Contra Deus Contra a natureza Contra tudo Você pensa Puxa vida Ele está passando por algo semelhante De uma forma mais adequada Então serve para você Como um espelho Por isso que existe Talvez Basicamente Esses três tipos De encarnações Consequentes Dessas circunstâncias Que nós criamos no passado Como eu digo sempre As escolhas que a gente fez no passado Refletem hoje Por isso que eu digo Que serve aqui Para o segundo caso Como eu disse aqui Que os motivos Que levam a espiritualidade superior A decidir Que um espírito Volte a reencarnar Num país Em outro país Ou em outra família A mesma coisa São circunstâncias Se ele tiver que ir para outro país É por causa das circunstâncias Que estão atreladas a ele Se tiver que ir para uma outra família Ou para uma família específica Qualquer É sempre em função Das circunstâncias Que ele criou no passado Escolhas que ele fez no passado E que hoje justificam Os espíritos tomarem Misericordiosamente A decisão De encaminhá-lo para isso Ao último ele diz o que? Ele fala da materialização Se a materialização do espírito Entre outras funções Também serve para curar Lesões Pode Pode Aí Vai depender Da intenção do espírito Que se materializou Não sei qual o motivo Ele queria só demonstrar Que isso existe Houve uma necessidade De alguém que precisava Ser curado Ser melhorado Por algumas circunstâncias Ele precisou usar O artifício da materialização Para proceder a essa cura Vamos dizer Um simples passe Uma simples emanação fluídica Não resolvia Ele precisou Então nós não temos condição aqui De saber O que passa na mente De um espírito superior Ele escolher ou não Se materializar Perfeito Pegando aqui Uma carona aqui Benevides Só para lembrar Essa materialização Você disse Não seria possível De outra forma A cura não seria possível De outra forma A materialização Benevides De uma maneira geral É claro que ela ajuda O encarnado Que vai receber o benefício Mas ela é muito importante Para o desencarnado Que está ali trabalhando Está se colocando Às vezes se sacrificando Se materializando Que é uma coisa Que não é fácil Para poder fazer um benefício É muito bom para ele Mas claro que As curas Se dariam Se não houvesse materialização Porque senão Antes das reuniões De materialização Antes da doutrina espírita Como é que ficariam As pessoas Sendo tratadas por espíritos Eles podem fazer Esse tratamento Sem necessariamente Se materializar Mas eles fazem Até como disse o Antônio Para provar De certo modo Estou aqui Estou trabalhando Para provar Que eles existem Para o próprio benefício E aí Também para ajudar os outros Tá bom? Conviu o Djalma aqui Pelo menos em geral Aí Djalma O que você tem a dizer Para o Benevides? Bom, a primeira aí Sem dúvida nenhuma É expiação E através Da compulsoriedade Esses espíritos Siamês São compulsados Porque são Renitentes Né? Já estão Há muito tempo Em brigas Constantes Né? Hum Vieram Muitas e muitas Vezes Como inimigos E a espiritualidade Deu um tempo Para que esses espíritos Se ajeitassem Como não foi possível A única maneira É juntá-los Em um único corpo Porque eles Porque eles Viam se degladiando Há séculos Né? Então é compulsório Não há escolha E aí É a própria Eles são compulsados São atraídos Magneticamente Para um útero materno Geralmente Enfermiço E ali Eles então Reencarnam Com essa dificuldade Né? Essa congênita Dos corpos Para espiar É uma expiação No segundo caso Nós temos que ver o seguinte Que a evolução Vai nos levar Para a internacionalização Por isso Que nós estamos esperando Que é uma língua internacional Então Agora Só aos poucos Isso vai acontecer Isso é homeopático Não são todos os espíritos Que podem sair do Brasil Para reencarnar na Rússia Ou reencarnar São espíritos Que de preferência Os turistas Que já vivem Nesses países Minha filha Por exemplo Está percorrendo A Europa inteira Pode ser que daqui a séculos Ela possa reencarnar Nos Estados Unidos Onde ela já esteve Não é tirar uma camada De uma zona rural E colocar numa metrópole Não é assim É aos poucos Mas vamos chegar a isso A essa internacionalização E na terceira pergunta Que é sobre o A materialização do espírito A materialização Isso ocorre com a apometria Que não é aprovada Pela doutrina espírita Se você não conhece Nem bem ainda O corpo físico E muito menos O perispírito Não é assim nada Do espírito O espírito é totalmente Desfrentido Totalmente conhecido Então é uma falácia Você querer curar Desmembrar Quer dizer Sair do corpo No caso Se exteriorizar Através da materialização Para obter curas Pode ocorrer O Antônio falou Pode ocorrer Mas no momento atual Não temos assim Um conhecimento adequado Avançado Para pesquisar Os enigmas E os mistérios Que envolvem o espírito imortal Perfeito Um abraço para você Benevides E fica à vontade Para participar com a gente Se as respostas Não atenderam A sua expectativa Sentimos Mas volte a nos escrever E para a gente Poder ir respondendo Na medida do possível A Isaíla Daquida Ele Governador Faz um comentário Gostaria que explicassem Que o quarto Ao qual Vocês se referiram Eu não me lembro De ter me referido A isso Isa Aqui especialmente Para oração É o quarto Dentro de si mesmo E não o quarto Tijolo Isso é Claro Isa A gente sempre fala isso Quando Jesus diz Quando você quer orar Entre para o seu quarto E ore Obviamente Que não é o quarto Da sua casa Não é o quarto Onde você dorme Isso aqui é uma Metáfora Onde vai dizer Interiorize Entre em você mesmo E aí sim Com essa reflexão Com essa Calma Essa serenidade De olhar para você Aí sim faça a sua prece Eu acho que essa é a situação Com toda certeza Sim Antônio Veja bem Jesus Quando se dirigiu As pessoas falando isso Ele antes tinha falado Para nós não fazermos Como os fariseus Que vão para as esquinas Sim Perfeito Orar E mostrar cara De que fizeram jejum Então ele disse Basta que você vá Ao seu quarto Em secreto Converse com o pai Agora Para aquelas pessoas Jesus Estava dizendo O quarto físico Porque eles não entendem De outra forma Aquelas pessoas Naquela época Jesus se dirigiu a elas Falando do quarto físico Eles irem Porque é diferente Da rua Onde os fariseus Estavam Agora Nós estamos no século XXI Nós já evoluímos muito Dois mil anos depois Intelectualmente Não vou nem dizer moralmente Intelectualmente Então para nós Nós podemos ampliar Esse conceito Por quarto metafórico Que seria a sua solidão A sua interioridade Entendeu? Então hoje Vale a interpretação De que o quarto É metafórico É um quarto Mostrando a interioridade sua Agora na época do Cristo Eu tenho quase que certeza Ele tinha que falar O quarto físico Para contrapor O que ele tinha falado antes Sim, sim, perfeito Da rua Assim é o modo que eu penso É assim que você pensa de Joma? Eu concordo plenamente Tudo que foi dito Mas eu queria acrescentar Uma outra frase de Jesus Mais bombástica E de impacto maior Que é quando ele diz Se disserem que o meu reino Está ali ou acolá Não acreditem O reino de Deus Está dentro de você Dentro de você Então Jesus aponta As potencialidades do homem Dentro da gente Então você não necessita De coisas externas Você apenas as usa Como o Antônio muito bem Por uma questão até De necessidade Eu já falei aqui Que a minha mãe só sabia Fazer oração olhando a imagem Quer dizer, era o jeito dela E o filho já não necessita Não sei os meus netos Cada um tem a sua particularidade Agora, quem Jesus indicou O íntimo da pessoa Como sendo o essencial Não há a menor dúvida disso É Lembrando que também Quando ele fala para a samaritana Que ela podia Adorar a Deus Não necessariamente no monte Ou no templo Mas em espírito e verdade Dentro do seu próprio coração Então Ele cansou de falar isso E ainda tem uma outra Também do Poço de Água Que diz Lhe darei uma água Do qual você nunca mais Terá cedo Exatamente Interessante Então É isso Isa Com certeza É assim que a gente entende E a explicação do Antônio É bem Pedagógica É bem didática Na época Os fariseus Oravam na rua Para todo mundo ver E Jesus vai Vai lá para o seu quarto Entra no seu quarto Onde ninguém está vendo Onde ninguém está vendo Exatamente Hoje Já transferimos esse quarto Para dentro de nós mesmos Tá bom Isa Obrigado pela sua participação Um abraço A Sônia Ela é de Marechal Hermes Quando vocês falam Sintonizar E vibrar Significa Pensar Na pessoa Pois não consigo Dominar meus pensamentos Penso em várias coisas Ao mesmo tempo O que ela faz Djalma Para conseguir domar Esse macaquinho selvagem Como diz o Sérgio Bras Não é comum Só para ela Não é comum Quase que geral Para a humanidade Eu tenho muitas dificuldades Tinha muitas dificuldades Hoje já não tenho tantas Mas eu criei uma frase minha Tem até um livro Estou até com ele aqui Depois vou mostrar Jesus sempre Então eu fico Jesus sempre Jesus sempre Depois de dez vezes repetindo Eu fico com a minha mente Um pouco mais aliviada Vira um mantra Entendeu Ou então aquela pergunta De sal no caminho da massa Senhor Jesus Que queres que eu faça Me dê as diretrizes Para que eu possa Mentalizar Para que eu possa Sintonizar Porque o nosso cérebro O Antônio já falou Outro dia sobre isso Fica entulhado De informações De avisos E até de coisas Que não são boas E é difícil Você se desvencilhar De uma hora para outra Desse entulho Desse lixo mental Então há necessidade De você fixar No caso de Jesus Ou em Deus Até em Pensou no Kardec Lembra de Kardec Lembra de Francisco de Assis Santo Antônio de Padre Qualquer assim Liderança espiritual Ou o Antônio de Padre Esse aqui não Vai te ajudar Nesse cometimento Com certeza Vai te ajudar Nesse cometimento Diga aí O que ele está falando O que ele está falando É perfeito Agora Vibrar significa pensar Não O que eu disse Que ele está perfeito É que todos nós Temos essa dificuldade É você E a humanidade Encarnados E desencarnados Todos temos Uma dificuldade Muito grande De controlar Os nossos pensamentos E os nossos sentimentos Você veja bem No Oriente Principalmente na Naquela área da Índia Aquelas religiões Que eles praticam Muito a meditação Aqueles gurus Aqueles mestres Agora Eles não começam isso No primeiro dia Que decidem meditar Não Isso é um trabalho Que eles vão fazendo De anos De anos Um esforço Muito grande Para poder O pensamento dele Ficar concentrado Só em alguma coisa Então nós aqui E geralmente São pessoas Que se afastam Da lide diária Para se dedicar A esse tipo de situação Não é o nosso caso Aqui no lufa-lufa De uma cidade grande Cheio de parentes Famílias Amigos E tudo Isso O nosso pensamento É bombardeado A cada segundo Com milhões De informações Então é difícil Para nós separarmos Tudo isso de lado E pensar Focar Vibrar Mentalmente Só numa direção Só num assunto É um exercício Você vai Continuir tentando Use esse artifício Que o Djalma Propôs Você escolhe uma frase Que você consiga Não esquecer nunca Fica pensando nela E tem gente Que fica pensando No mar calmo Uns pensam na floresta Outros pensam no sol Cada um escolhe O seu jeito Tem música também De meditação Aí você vai se concentrando Agora não creia Que você vai chegar Tão logo Essa possibilidade De se abstrair De todos os pensamentos E focar só Numa coisa É muito difícil Para todos nós Que estamos aqui No planeta De provas e expiações Os budistas Conversam com crianças Os tempos budistas Tem muitas crianças Desde pequenininhos Exatamente A idade madura Ô Sônia Pega uma folha De papel em branco Uma folha A4 Coloque na parede Lá nos pés Da sua cama Quando você for deitar Deita lá na sua cama E fica olhando Para aquela folha Tente focar Na folha Não tem nada na folha É só papel É só para você olhar Uma coisa em branco Vai vir pensamentos Virão pensamentos Vários Não tem importância Deixa eles virem Mas não briga com eles não Eu não podia Estar pensando nisso Podia Tanto que pensou Eu não podia Estar fazendo isso Fez Fica olhando Aquela folha Se você ficar 10 segundos Olhando a folha Já é um grande negócio E aos poucos Como lembrou o Antônio aqui Exercício Você vai aumentando Esse tempo As pessoas que meditam Fazem assim Ela se prende Por exemplo Na respiração Eu só estou olhando Na minha respiração Sentindo a minha respiração Estou vendo O ar entrando E saindo É um exercício Que você vai fazendo Para aprender A se concentrar Tá bom Sônia? Grande abraço Para você O meu quase xará Lá de Nilópolis O Valdir De Nilópolis Pergunta aqui Djalma Gostaria de saber Um pouco Sobre O duplo Etéreo Valdir Eu até falei Para o Djalma Que essa é o passo Essa minha pergunta Essa questão é o meu Eu não quero nem responder Porque para mim Isso é uma grande Dificuldade Mas os nossos pesquisadores Aqui Já estão aqui O Antônio Já está aqui Com a pesquisa Aqui também Do Livro dos Espíritos O Djalma O que você diz aí Djalma Para o nosso amigo Aqui O que é que o Antônio Comece Comece com o Antônio Primeiro o Livro dos Espíritos Não é exatamente O Livro dos Espíritos Mas é um texto aqui Que procura Nos dar uma ideia E eu achei que a ideia Que ele traz aqui É muito interessante Eu vou me permitir Ler aqui Sim, por favor Falando do duplo etérico Sim Alguns chamam duplo etéreo Outros de duplo etérico É a mesma coisa É a mesma coisa Dizem-lhes aqui Aliás o autor é Eduardo Kucheski Quando os elementos espiritual Perispiritual e físico Se contactaram Observou-se a necessidade De haver um filtro Que absorvesse E reciclasse As energias vitalizadoras Que passariam a percorrer Essas três entidades Assim criou-se o filtro Conhecido como duplo etérico Que é a sede dos centros De captação de energia O elo mais tênue Que liga o corpo Ao seu perispírito Ou o mais denso Que une o perispírito E o espírito Ao corpo físico momentâneo O duplo etérico Composto por energias Bastante densas Quase imateriais Mas ainda ocultas Da visão humana É o responsável Pela repercussão vibratória Direta Do perispírito Sobre o corpo carnal Sua atividade principal É filtrar Captar E por isso mesmo Canalizar para o corpo físico Todas as energias Que deverão alimentá-lo Esta comunicação É feita através dos chakras Que captam as vibrações Do espírito E as transferem Para as regiões Correspondentes Da matéria física Se eu entendi aqui Esses três elementos O corpo físico O perispiritual E o espiritual Eles não estão Soltos dentro do Sim, sim Eles precisam De alguma composição Que transfira De alguma coisa Que os une Transfira Os pensamentos Os pensamentos Os sentimentos Do espírito Por o perispírito E do perispírito Para o corpo físico Ele tem que ser parecido Com a matéria Densa Porque ele precisa Interagir Então ele faz essa ligação Do perispírito Com o corpo E do espírito Com o perispírito O espírito Não age direto no corpo Nós sabemos que tem o perispírito Mas entre esses três Tipo fosse A mortadela Do sanduíche Está o diopetérico Transferindo A gente sempre fala Que as doenças Não estão no corpo As doenças Estão no perispírito Mas como é que ela Passa do perispírito Para o corpo Segundo diz aqui É através do diopetérico Que vai agir nos chakras Que o corpo humano tem Perfeito Joma Olha eu aprendi um pouco Disso na teosofia Porque ele constitui Um outro corpo Nós sabemos que a teosofia Foi mais além Kardec cita três elementos Espírito, perispírito e corpo A teosofia tem outros Então é uma energia vital É uma energia vital É uma energia do corpo físico É uma energia física E ela pode se materializar As chamadas aparições Após a morte de uma pessoa Só morra preocupada Logo após a morte Exatamente Morre aqui Mas está com um filho Lá no Amazonas Então ela Ela quer que a pessoa Saiba que ela morreu Então ela Espontaneamente é rápida É uma aparição muito rápida Ela consegue materializar Essa energia física Que é o princípio vital Ligado ao princípio vital E a morte está ligada Ao princípio vital A morte é a extinção Do princípio vital Só que esse princípio vital Ainda não está totalmente extinto Nada acontece com rapidez É homeopático Então como ele não está totalmente extinto Ele ainda tem o poder Da materialização Que é claro É comandada pelo espírito Não há menor dúvida disso É uma energia que é comandada pelo espírito Mas ela é mais do corpo físico Entendeu? Então forma Um centro eletromagnético Assim como o espírito Forma um centro eletromagnético O duplo também Forma um corpo eletromagnético Em torno do corpo físico Mas é uma energia mais grosseira É bem mais grosseira Mas ainda assim Não vista pelos olhos humanos Perfeito Fechamos aqui então O primeiro bloco Já acabamos aqui o tempo Passa muito rápido Mas nós voltamos em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br A assistência cristã e espírita Paulo de Tarso Presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito Está precisando da doação De fraldas geriátricas Nos tamanhos M G E absorventes geriátricos Para as 28 vovós internas São usadas Mais de 100 unidades De fraldas por dia Não há uma marca De preferência E quem puder ajudar Poderá comprar Qualquer pacote Disponível no mercado A entrega Será na assistência Paulo de Tarso Que fica na Praia da Rosa 1.237 Itauá Ilha do Governador Em frente à Clínica da Família Maria Sebastiana de Oliveira Todos os dias Inclusive finais de semana Das 8 às 5 da tarde Telefone 2462-5176 Ou na Avenida 13 de Maio Número 13 Sala 619 Telefone 2240-0136 Das 9 às 4 da tarde De segunda a sexta-feira Chegou a tão esperada peça A apresentação será no dia 20 de junho Quarta às 19 horas e 30 minutos No Teatro Rival Petrobras O ingresso é R$ 60,00 a inteira E todos que levarem um quilo de alimento Pagam a metade A venda na bilheteria do Teatro Rival Ou pelo site www.eventin.com.br Endereço O Álvaro Alvim 33 Cinelândia Informações 3088-6519 3088-6519 Atenção você que deseja anunciar a sua empresa Serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaFuturaEspírita ArrobaGmail.com Você já percebeu que a matemática Está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara Uma atividade física que você faz Os números sempre estão lá Então aproveite que você já usa Matemática todo dia E participe da ObMap A Olimpíada Brasileira de Matemática Das Escolas Públicas A prova da primeira fase Será dia 5 de junho Terça-feira Em todas as escolas inscritas Alunos, participem Mais informações em ObMap.org.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Apreciados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Aqui é a Natasha Mequena Estou aqui para lhes convidar Para o show Encontros Com o grande pianista João Carlos Assis Brasil E a participação especial Do multi-instrumentista Diogo Perdigão Domingo 3 de junho 15 horas Na sala municipal Baden Powell Ingressos populares A R$ 20,00 a inteira E R$ 10,00 a meia entrada O show terá parte da renda Destinada à Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Informações pelo telefone 9-69-38-38-98 Esperamos vocês lá Dia 3 de junho 15 horas Na sala Baden Powell Avenida Nossa Senhora De Copacabana 360 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Os nossos convidados de hoje O Antônio de Padua E o Djalma Santos Lembrando mais uma vez aqui Os nossos amigos do Facebook Para compartilhar Dividir Convidar amigos Para participar conosco Nós temos pessoas De várias partes Do Brasil E do mundo Participando conosco É claro que quem está Fora do Brasil A grande maioria É brasileiro Que está lá Mas tem um amigo Por exemplo italiano Tem o Ivan Chaves Lá da Argentina Que é argentino Que está nos ouvindo E vendo Divida isso Participe Nós estamos vivendo Eu disse aqui Na semana passada Nós estamos vivendo Um período muito difícil Algumas perguntas aqui No Facebook Principalmente sobre isso Nós estamos vivendo Um período de conturbação De violência De desrespeito E nós aqui na Rádio Rio de Janeiro Primamos pelo respeito Primamos pela paz Então vamos distribuir isso Vamos ter pelo menos Uma hora por dia De paz De oásis De tranquilidade Para não estarmos Nessa agitação toda Nós temos aqui Os nossos amigos do Facebook Estou vendo aqui O Cristiano me passou aqui Os índices do Facebook As pessoas que estão no Facebook 71% são do Rio de Janeiro Mas 10% são de São Paulo Então nós temos 10% Um índice ótimo Um índice ótimo 8% de Minas Gerais Então a gente tem bastante Pessoas participando aí De outros estados De outros países Até de outros países Como diz Então vamos dividir isso aí Para mais brasileiros Que quer estejam Onde estejam Possam participar conosco Possam ouvir Possam entender Essa doutrina de Jesus Que é consoladora Agradecendo aqui E muito Os nossos amigos Do Facebook Eu sempre digo Alguns nomes aqui Mas claro Que eu não posso dizer todos Mas a Sandra Por exemplo Aqui a Solidônia Alves A Márcia Rodrigues A Márcia Dias Muito bonito esse nome É baiano É baiano Não sei Orlando Costa Filho Obrigado Glória Maria Araújo Eduardo Nel Márcia Dias Luiz Felipe Coelho Eloísa Helena Sanda Bárbara Rejane Prado Lima Lá de Niterói Cris Cascardo Lá de Bangu Não é Cris? Um abraço para você Angélica Martins Eloísa Pereira Bernardo Eduardo Nel Já disse Elisângela Pimentel Lau Ramiro Rita Pimenta Neide Lá de Marechal Hermes Grande abraço Neide A Edil Ribeiro Fátima Silva Sheila Camargo Anitta Lima Eduardo Assis Rafael Vale Patrícia Almeida É a primeira vez que assisto Vocês aqui ao vivo Escuto o programa pelo meu celular Aprendo muito com vocês Quantas vezes tirei minhas dúvidas E acalentei minhas aflições Gratidão a todos Da Patrícia Almeida Obrigado Patrícia É muito bom te saber que está De alguma maneira Contribuindo Para o bem-estar do outro Marcílio Latini Ô Marcílio Marcílio eu conheço Marcílio Latini eu conheço De algum lugar aqui Um abração para o Marcílio Célia Abrial Rafael Vale Cíntia Carut Lá de interior de São Paulo Cíntia Você está sempre conosco aqui Toda semana participando Vilma Santos Patrícia Andrade Rogério Coelho Rita Chagas E Des Loureiro Cristiano Moreira O Cristiano Moreira também Eu conheço o Cristiano de algum lugar aqui Participando com a gente também Obrigado gente Todos vocês participando conosco aí Um grande abraço para você O Antônio até acrescentou para mim aqui Eu botei São Paulo, Rio e Minas De Da 89% É o eixo do poder Então tem 11% aí Para o resto do mundo 11% a gente está aí no Rio Grande do Sul Na Bahia Na Itália Na Espanha Enfim Estamos pelo mundo inteiro Agradecendo mais uma vez E convidando vocês A compartilharem A participarem conosco Desses Desses ensinamentos Que a gente transmite aqui Que não são nossos São ensinamentos de Kardec Ensinamentos dos Espíritos Superiores Ensinamentos de Jesus É o que nós buscamos aqui A Daniele Batista também Lá de Valência na Espanha Participando aqui conosco Obrigado Daniele Daniele E os laços não se rompem Quando há um desencarnem Nós não viramos santos ou demônios Porque morremos Continuamos amando Sentindo Chorando Gostando Não gostando Fazendo as mesmas coisas Sentindo as mesmas coisas Que sentíamos Então naturalmente O seu pai está lá Amando você Pensando em você Pensando na família É claro que ele está É importante que você Ore por ele Vocês Orem por ele Para que ele possa Estar lá confortável A minha família Não está sofrendo Com a minha ausência Ela está sentindo saudade Mas não está sofrendo Pela minha ausência Tá bom Daniele? Grande abraço para você Continuando aqui As nossas questões O Edson Cabral Lá de Niterói Pergunta aqui O estudo da doutrina espírita Aliado às atitudes diárias É capaz de transformar a pessoa para o bem? Com certeza Edson Essa eu não vou nem pedir ajuda Especial aqui dos amigos Essa dos universitários Eu nem preciso da ajuda dos universitários Com certeza O estudo da doutrina E as atitudes Que você aprende Com esse estudo Com certeza É capaz de nos transformar E nos transformará Com toda certeza Em espíritos muito melhores Tá bom? Um abraço para você Edson A Tereza Da União Espírita Rio Pedrense Lá de Oswaldo Cruz Boa tarde para os meninos Como ajudar um amigo Que acabou de ter a mãe desencarnada E não aceita a sua partida Como ajudá-lo? Pois parece não querer nem nos escutar O que isso faz Antônio? Olha Eu vou sugerir Que você repita os conselhos Que você deu para aquela moça de Valência A respeito do pai dela Você acabou de falar para ela Isso Que a pessoa por ter desencarnado Não desapareceu do planeta Nem mudou De jeito Ela é a mesma pessoa Só que está no outro plano E que ele Tendo esse conforto Se ele tiver esta certeza De que a pessoa ainda vive Em outra situação Com certeza O coração vai ficar mais calmo Mais arrefecido Como você falou muito bem Vai ter saudade A saudade é uma coisa bonita Compreende? Agora Não vai ser triste Não vai ficar inconformado Porque aí sim Pode causar problemas A pessoa Sim, claro Se você demonstra tristeza Como diz Kardec Para o preso que deixou a prisão Eu estou triste Porque ele se livrou da prisão Kardec puse essa alegoria De que quem parte Saiu da prisão E nós estamos aqui Temos que ficar felizes Que o nosso ente querido Livrou-se da prisão Vai deixar saudade Do tempo que nós estávamos aqui na cela Ficávamos juntos aqui Fazendo algumas coisas erradas Pensando algumas coisas Que não devíamos Quando estávamos presos Mas se ela for forreada Ele tem que ter júbilo por isso Não é? E eu sei que é difícil Não é uma coisa simples Ainda mais pode ter sido Alguma coisa de repente Que pega de surpresa Então é complicado Mas o que nos leva Realmente a aceitar isso É o capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo Quando trata da bem-aventurança Os aflitos Que fala da justiça divina Se nós conseguirmos aceitar A justiça divina Como base para tudo Fica mais fácil aceitar As tribulações Que nós passamos na vida Ô Tereza Me permita aqui também Uma parte Como ajudar uma pessoa E aí Acho que é um pouco Ou muito Da minha área de trabalho Como ajudar uma pessoa Se a pessoa não quiser Ajuda a Tereza Não adianta forçar Aí como é que você pode ajudar? Orando por ela Bota o nome dela Na irradiação Nas preces Sei lá Na sessão de desobsessão Enfim Faça qualquer coisa Mas não adianta Você dizer para ele Tenha calma Sua mãe não morreu Ele não vai aceitar isso agora Então isso O tempo Vai ser necessário Para que ele possa Assimilar isso Mas a sua ajuda Nesse caso Pode ser E deve ser Como eu disse Para Daniela de Valência Orando Ora por esse garoto Não por esse rapaz Enfim E ore Pela mãe Que desencarnou Para que ambos Possam estar Minimamente Sintonizados E serenizados Alguma coisa de João Que você queira acrescentar aqui Por favor A primeira coisa É explorar A religiosidade Dessa pessoa Se ela tiver Se ela tiver alguma Se ela tiver alguma Procure levá-la Seja a igreja católica Seja a igreja evangélica Seja a cruz espírita E ali fazer com que ela possa Meditar juntamente Na coletividade Que ela se encontra reunida Isso é muito bom É muito Assistir palestras Espirituais Muito importante Mas nós temos um livro Brincando com a morte Em que eu consulto a morte Perguntando quem ela é E eu vou recitar Uma quadrinha para ela Que é muito interessante É quando a morte Diz para mim Ou melhor Diz para mim Como você diz Metaforicamente Sim, sim, claro Você perguntou E ela respondeu A morte Eu sou uma estrada deserta Agora vem a parte Que interessa Para esse companheiro Que todos Têm que percorrer Ele vai morrer também Todos têm que percorrer Depois de um sono profundo Continuar a viver Quer dizer A mãe dele Continua vivendo Continua viva E aguardando por ele Aguardando e querendo Que ele possa ser seguro Que ele possa ser forte Para aguentar esses momentos difíceis E o Antônio falou sobre a saudade Temos também uma quadrinha da saudade Triste é quando chega a saudade A gente se apega com aquela vontade E lembra que sabe chorar Então, lembrou da mão e chore Deixa que as lágrimas Lavem o seu rosto Lágrimas de alegria Não de tristeza Nem de revolta com Deus Mas de alegria Pelo tempo que você passou com ela Pela oportunidade Que ela lhe deu De estar vivendo Eu me lembro da minha mãe assim Pô, mas que velhinha simpática Minha mãe Que velhinha simpática Tanto que um cara Brincou comigo Quero encontrar Jesus O Chico E você Eu quero encontrar minha mãe Quando eu desencarnar Eu quero encontrar minha mãe É que está mais perto de mim, rapaz Quando eu abrir os olhos espituais Do outro lado Eu vou fechar os olhos de matéria E aí, cadê a mamãe? Entendeu? É interessante isso Você vai chegar e falar assim Mãe! Pode ser que seja assim também O importante é o seguinte É que a mãe é uma figura realmente O Antônio falou muito bem É muito complicado Complicado é Porque a mãe é algo forte É algo maior aqui entre nós Mas dá para aguentar Se a pessoa tiver fé, esperança E acreditar na vida Depois da morte Perfeito Aproveitar para mandar um abraço Aqui também Acrescentar aqui A nossa estatística Aqui do Facebook O Márcio Mesquita Lá de Maceió Aqui nos ouvindo A Isa Isis A Isa Isis Obrigado Isa Pela sua participação também Sempre conosco aqui A Cirlei Santos Participando também Henrique Miranda Juliana Rocha A Juliana Rocha A Juliana Rocha também conheço Em algum lugar aqui A Juliana Leila Nicolau O Márcio Mesquita Maria Silva Sandra Cabral Dinho Não, Ditinha Ditinha Araújo Arlindo Norberto E muitas outras pessoas Participando conosco A Maria Lúcia Lá de Nova Iguaçu Estou em pós-operatório De uma cirurgia Há um mês Estou operada Sendo que Desde que voltei do hospital Estou tendo insônia Às vezes consigo dormir Às vezes não Faço minhas preces Porém às vezes Nem consigo fazer Porque estou muito cansada O que devo fazer Para ter uma ótima Noite de sono Maria Seja bem-vindo ao barco Como exemplo Da falta de concentração Aqui Existem Milhões de pessoas No planeta Que não conseguem Dormir direito Você está numa pós-operação Um pós-operatório Que ainda dói Que ainda tem efeitos Resquícios De anestesia Que ainda tem uma série De situações É difícil Eu vou sugerir a você Maria Que você entre No Google Fazer propaganda aqui Porque todo mundo Vai pescar o Google mesmo Não adianta entrar Um site de busca A gente vai no Google E coloca lá Higiene do sono Escreve lá Higiene do sono E você vai ver Vai aparecer Uma série de situações De orientações Para que você tenha Uma melhor noite de sono Mas a gente pode dizer aqui Diminuir A intensidade da luz Pelo menos algum tempo Antes de dormir Tirar o barulho Uma música mais suave E não é a música clássica Às vezes a música clássica Pode ser Pega a heróica do Beethoven E você não vai dormir É Uma música suave Prece Uma boa leitura Não na cama Mas antes de ir para a cama Algumas situações Lúcia Maria Lúcia Que você pode fazer Para melhorar seu sono Alguns amigos aqui Acrescentar alguma coisa Eu só pediria ela Para conversar com o médico Dela também Porque ele pode ter Às vezes ela não percebeu Ele pode ter prescrito Alguma medicação Que tenha como efeito colateral A insônia Então ela tem que consultá-lo Primeiro para saber Se ele passou Esse tipo de coisa Perfeitamente válido Isso aí Eu estou à vontade Para falar Porque eu deito Seis, sete horas Vou até de manhã O velho não dorme Eu durmo à noite O velho dorme pra caramba E eu consegui isso Há bastante tempo Há uns doze ou quinze anos Com pouca coisa Primeiro Eu cortei a janta Eu não janto Eu só almoço Geralmente almoço Um pouco mais tarde E tomo um lanche Ali para as quatro horas Não como mais nada Não tomo café quente Antes de dormir Não tomo café quente Antes de dormir Não tomo chá Isso é interessante Toma bastante água Antes de dormir Se você puder Toma um banho morno Não é quente nem frio Aquele morno Um pouco para cima do frio Entendeu? Se enxuga direitinho E faz uma prece Uma leitura educativa Faz uma prece Você dorme a noite toda Com certeza dorme Agora se se alimentar A partir de sete horas Sete, oito horas Ou então Não pode se viciar Em programas Por exemplo Sou Flamengo do Ete Mas como a Globo Só passa depois Da última novela Vinte e uma horas Não vejo Vou ver o videotipo depois Não troco meu sono Por nada Por nenhum programa Por nenhum filme Por mais interessante Seja o filme Que eu goste Eu não troco Perfeito Então Maria Tenha algumas dicas Mas como disse Procure lá Higiene do sono Higiene do sono Higiene do sono A Aline De Vila Valqueire Ela disse A respeito da pergunta Semana passada Nós falamos sobre cirurgia Bariátrica Uma pessoa perguntou Sobre isso Gostaria de saber Sobre as consequências Se é que existem Em relação A ligadura De trompas Antônio Isso é uma pergunta Para fazer o doutor João Batista Não é amigo As consequências espirituais Não As consequências espirituais Mas aí não é específico De uma cirurgia Bariátrica Que é a ligadura De trompas É relativa A qualquer tipo De cirurgia São individuais São diferenciadas Ela aproveitou O gancho Vou aproveitar O gancho Da pergunta Sobre a cirurgia Bariátrica E gostaria De saber As consequências Se é que Existem consequências Em relação A doutrina espírita Da ligadura De trompas Tudo bem Agora eu entendi Eu estava pensando Que é talvez Uma ligação De uma coisa Com a outra Eu achei isso aí Estranho Então veja bem A ligadura De trompas É uma decisão Não é a operação Em si Mas A que se destina A operação No caso Da cirurgia Bariátrica É o excesso De peso Que justifica isso No caso Da ligadura De trompas É a decisão De não mais Ser mãe Então nós vamos Discutir Essa decisão De não ser mãe Novamente Usou esse artifício Da ligadura de trompas Como poder De outros tipos De artifícios Mil outros Então Aí não é o problema De ser a ligadura Afetar o seu Perispírito Ou coisa parecida Porque qualquer coisa No seu organismo Que for Drástica Vai causar alguma coisa No perispírito Independente do local Onde seja feita a incisão Agora A sua decisão Ou sua De quem faz De não ter Mais filho É uma coisa Muito íntima Pessoal É uma decisão Complicada Eu acho Que é uma decisão Difícil Porque em tese É uma coisa Para sempre Não tem retorno Não tem volta Então eu acho Que pode afetar Alguma coisa Na sua vida futura Como todas As nossas decisões Hoje Afetam a nossa vida Futura Sejam boas Mais Mais ou menos Inocentes 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 Toda decisão Nossa Vai causar No futuro Alguma coisa Agora Se você tem Alguma justificativa Moral para isso Eu preciso fazer Que no programa Pinga fogo Do Chico Xavier Alguém pergunta Sobre planejamento Familiar E ele diz É perfeitamente Válido que você Faça um planejamento Familiar Como disse o Antônio Eu já tenho filhos Já tenho suficiente Ou sei lá Ou não quero ter É uma liberdade De cada um Claro que Todas as nossas ações Como lembrou o Antônio Tem consequência Nós estamos Terminando aqui O programa Mas tem uma pergunta Aqui do Celso Barreto Lá do Meia Que ele pergunta Aqui de Jaume A homossexualidade É uma prova Ou uma expiação Eu acredito Não ser Uma expiação Mas é uma espécie De prova Mas uma prova Escolhida Porque o seguinte O livre-arbítrio Que nós comentamos Aqui, dissertamos Muito aqui Ele é válido Aqui, é válido Do outro lado da vida Quer dizer O espírito não é forçado A menos Como seja o caso Da chipófaga Como foi dito aqui Que é um caso Especial Mas de um modo geral O espírito pode escolher Suas provas Então é uma prova Que o espírito escolhe Mas ele não é Não tem aquela Obrigatoriedade De ser o homossexual Ativo Ele pode vir Com essa inibição E dedicar Toda a sua energia sexual Para outros campos O campo da medicina O campo das descobertas Da ciência Da matemática O campo da religiosidade Chico nunca se casou De volta não se casou Reino Teixeira não se casou Então estão dedicados Estão dedicando Todo o seu tempo Todo o seu trabalho Para a espiritualidade É um trabalho muito bonito Essa é a equidade de prazer Prazer não é só sexo não Existe prazer em tudo Na alimentação Prazer na diversão Em tudo Na religiosidade Eu já citei aqui Não estou me vangloriando Mas minha família toda Está passeando na Europa Eu estou aqui na rádio Porque o meu prazer é aqui A minha felicidade É aqui na rádio É nos livros Nas palestras Não sinto necessidade nenhuma De ir pra Europa Aqui ou ali Mesmo que eu já estive Nos Estados Unidos Já estive na América Central Quando era militar E não vi novidade nenhuma Não achei nada melhor Do que aqui É tudo igual Então conclusão Nós precisamos entender isso A pessoa vem Com a destinação Com o destino Mas esse destino Não é um karma Ele pode direcionar Toda essa energia sexual Para um campo Assim maravilhoso Aqui de ajuda Os seus semelhantes Ô Celso De certa maneira O Antônio já respondeu Essa questão também Quando falou aqui Do chipófago De pessoas que nascem Em outros países Logo das primeiras Primeira pergunta Que nós fizemos aqui Se não me engano E eu lembrei Aqui o Antônio Nós estamos Num planeta De expiação E provas Então todos estamos O Celso Em expiação E envolvidos Sim e todos Porque nós Semeamos E tudo aquilo Que semeamos Temos que colher Não é necessariamente A homossexualidade Ou só homossexualidade Desculpe Mas qualquer Outra situação Nós estamos Em expiação Nós precisamos Saudar As nossas dificuldades As nossas dívidas Os nossos erros Então escolhemos Passar por provas Às vezes Ou na maioria Das vezes Não conseguimos Não necessariamente De novo Na área da sexualidade Mas em qualquer Outra área Eu vou lá Dessa vez Para não fazer fofoca E chego aqui E sou um fofoqueiro Então não fui Não passei na prova E aí Às vezes as pessoas Focam muito isso Na homossexualidade Mas a heterossexualidade Tem os mesmos problemas As mesmas dificuldades Que qualquer outro Não é diferente Por ser homo Ou hétero O meu ministro Sempre permite O fato de não casar Não quer dizer Que a pessoa seja homossexual Sim, claro Claro E o que A gente está acabando o tempo aqui Por isso que eu estou dando Uma corridinha aqui Tá, Celso? Até porque a sua questão Já ficou de uma outra semana Que a gente não conseguiu responder Só para entendermos E aí, Celso Para clarear um pouco mais Esse assunto Eu sugiro a você E aos nossos ouvintes Um livro do Emmanuel E do Chico Xavier Chamado Vida e Sexo Lá o Emmanuel Esclarece isso De forma maravilhosa Didática Muito equilibrado Muito melhor do que eu Naturalmente Então eu clico Para você E para todos nós Seria muito útil Dar uma lida lá No Vida e Sexo Tá bom? Estamos fechando aqui O nosso tempo O nosso programa Agradecendo de novo Aqui aos amigos Os irmãos aqui Que vêm participar conosco Aqui O Antônio e o Djalma O Cláudio na técnica O Caio nas câmeras A Leila no telefone Hoje E você que está do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores A Rádio Rio de Janeiro